Boas pessoal, bem-vindo só que esqueceram de ver mais um vídeo Estamos aqui na nossa série de servidores comunitários Estamos aqui no Tuga Elite Surf Estamos aí com o Bebido e T Oh Bebido, apresenta-te aí, só acham-no? Eu não sei se vocês vão... Lutam a ouvir bem, mas ok Olhem, o Bebido vai voltar a trazer vídeo já agora Estou bem para informar Já não estou Eu já vou que estou Isto antes tinha Portanto, passem por aqui Eu já há muito tempo que não faço safe Portanto, se ativa mal, não é Isto já agora, só abri muito barulho Aqui em casa estou a receber visitas Portanto, não, não Temos acessado para um gajo E eu já... Ah, falhei o salto, está bom Eu sou um nabo, digam Olha, mas tem um gajozinho Não é que sou um nabo Eu já vi que está a fazer um cumpr Enquanto ele também estava a fazer esse cumpr Mas só para depois vir bem-lhe um dia Porque são engravidos para cá Está tudo E aí, eu vou dar uma coisa para um dia E aí, eu vou dar uma coisa para oi E aí E aí, eu vou dar uma coisa para você vocês já podem ver aqui a minha medalha do poder mas o vídeo vai ser pequeno porque eu não tenho assim muita disponibilidade para postar olha está aqui o It's Leaf, abraço para o It's Leaf eu quero que é sobre o canal eu quero acampar um bocado eu quero que eu peguei eu quero que eu peguei eu quero que eu peguei Vamos lá. 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 Vamos lá.